Oi, meu amiguinho! Então, informa você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Que esse é o meu canal de cortes oficial E eu acabei de criar que são os melhores momentos da minha live Todo santo dia Então, já se inscreve e deixa o like Pra você não perder nenhum vídeo, que isso é muito importante E o YouTube vai estar ajudando e vai estar recomendando para mais pessoas Rapaziada Gente, vocês não sabem de uma coisa Meu valorante Meu valorante Voltou a pegar Bora jogar valorante Olha, eu vou provar pra vocês que meu valorante voltou a pegar Eu sei que muitos não vão acreditar, mas olha isso, rapaziada É só clicar e jogar Todos preparados Não, eu só vou provar que meu valorante abre Voltou o bug Voltou o bug, cara Ah, mano, que falência do cara Hoje nós vamos roubar essa casa Aqui tem uma pedra Chandler, quebra essa janela Vocês devem estar se perguntando Por que eu vou roubar essa casa Essa é a casa do pai do Chandler E ele acha que está participando De um dos desafios de último a ficar ganha O próximo participante é o Todd Como vocês sabem, é o pai do Chandler Todd, deita na cama O último a sair da cama Ganha 10 mil dólares Caralho Você é doente, cara Meu Deus do céu, velho Porque temos muita coisa pra tirar Eu vou deixar o Chris responsável por vocês E eu e o Chandler Temos que ver como está o desafio Podem continuar aí roubando a casa Eu já volto O Chris está no comando Gente, o Mr. Beast é o cara mais pique que eu conheço Vocês amarem o Mr. Beast? Sim, senhor Quem vai querer A minha periquita A minha periquita Você acha que o silêncio faz a pessoa Enlouquecer, rapazada? Eu não acho, não Caralho Vocês ouviram, cara? Tchau Vamos ver o estrago que eles fizeram Chris, Toddler O que vocês estão fazendo? Nada demais Só que A gente está roubando A gente está roubando Ladrões têm que fazer silêncio Tá bom Que se, Toddler? A gente está roubando A gente está roubando Vários e vários idiotas A gente está roubando A gente está roubando Calma, é brincadeira É brincadeira, pessoal Sério, roubar até que é legal A gente devia roubar mais Comenta se a gente podia roubar sua casa Só uma pegadinha Só uma pegadinha com o meu pai É claro que a gente Salve matador alfa Não está roubando nada Não tem nada de suspeito aqui Essa televisão aqui é nossa Eu juro Vamos ver o antigo quarto do Chandler Pessoal Tranca a porta Não deixa ele entrar Espera Pô, mas o cara vai ver 50 mil dólares no chão Não vai ter sido lucro, não Na casa dele deve ter mais de 50 mil Esse é o antigo quarto do Chandler Pessoal, vamos procurar alguma coisa Com a trajetória Por que você é tão baixo? O Chandler tem um ursinho Por que tem ursinho na sua cama? Eu também tenho ursinho Eu tenho um dinossauro Cara, isso é meu Eu não sei como Oi, King E aí, King Quem vai querer A minha periquita A minha periquita Ursinho Eu quero que vocês comentem Até vocês cansarem Que ursinho do lindinho, Chandler? Não é meu, gente Não é meu Vamos deixar o Chandler sozinho O ursinho dele É, vamos sair Vamos te deixar sozinho um pouco O ursinho não é meu Ai meu Deus Esse sofá é pesado Vamos largar isso aqui A gente precisa de uma empresa de mudanças Móveis tão pesados Oi, pode mandar cinco carregadores? King não vai te falar não, cara Os carregadores não podem saber Que a gente tá roubando o Todd Tá, entendi Se eles perguntarem Essa é a casa do nosso amigo Rob Entenderam? Ah, saquei Antes de continuarmos Quero que os espectadores entendam Que tá tudo certo aqui Eu pedi permissão Pra todos os membros Da família do Todd É, eu trouxe as minhas irmãs Quando ele chegar em casa Ele vai ficar em choque Ele vai surtar Caralho Com certeza meu pai vai pirar Mas depois disso A gente vai dar pra ele Móveis novinhos Ele vai ganhar 50 mil dólares Se ele ganhar o desafio Ele vai ganhar 10 mil dólares E já que ele é o único Que tá competindo Provavelmente ele vai ser um vencedor Ele vai ficar feliz Eu prometo Verdade O cara não percebeu Que ele é o único Que tá competindo não, cara Ele é o único Que tá competindo Até aqui tá indo tudo bem Tô ansioso pelo jantar Eu já almocei Tô ansioso pro outro almoço E depois o jantar E depois o lanchinho da noite A gente encheu uma caixa A gente vai levar até o caminhão E só vai parar Quando estiver tudo Vai dar pro gift Subbron Muito obrigado, velho As famílias se amam Criam lembranças Dão risadas E nós fazemos pegadinhas Eu queria que ele fizesse Essas paradas Comigo, mano Essas paradas Eu quero a casa Totalmente vazia Vamos começar com os fundos E depois a frente Venham cá, venham cá Não esqueçam Eles não podem saber Que a gente tá roubando a casa Tá bom, tranquilo Opa Aposta que o Todd Tá dormindo Enquanto a gente faz isso Trava na pose Chapa no zoom Dá o close Car Tem que tirar o seu carro Ele tá no caminho Cadê? Tá, tá no carro As chaves estão no carro Perfeito Agora eu sei onde estão as chaves dele A gente vai pegar toda essa mobília E levar pra casa do Carl Então depois de fazer a surpresa pro Todd A gente vai fazer a surpresa pro Carl Com uma casa cheia de móveis Mano, do nada, cara Do nada Voltamos pro estúdio Onde o Todd está Agora a gente tem que inventar uma história pra ele A gente tem que fazer ele acreditar Que alguém saiu Tem razão Essas são as três pessoas competindo com ele Todas de mentirinha Eu acho que o Tom saiu É, o Tom saiu pra fazer xixi Todd, eu tenho uma notícia boa pra você O Tom cometeu um erro E já tá fora É, eu sinto muito, Tom Vai continuar até conseguir o prêmio? Ah, vou Não vou sair daqui Eu vou falar com o Craig Chandler, que você tá aqui Estrela os laços com o seu Então, agora vamos visitar o Craig E ver como ele tá indo É mentira só pra enganar ele A gente voltou pra casa E vamos ver o que eles estão fazendo Vocês estão jogando frisbee A gente precisa fazer intervalos na vida É importante Tá, me dá aqui, me dá aqui Posso ver? Posso ver? Não joga nosso frisbee Porque tá baixo Porque tá baixo Tá baixo Que lixo Tá, tá bom Tu botar muito Que o bagulho tá abaixo Volta o vídeo Perdeu, parceiro Quer saber de uma coisa? O que? Já tava vazio Antes de eu sair Tá bom Esse quarto Não tava vazio Antes de você sair Tá bom, tá bom Pra ser justo Não tava vazio Eu tenho que admitir O Zeke saiu O Chandler tá no banheiro O Jimmy não atende O meu pai me mandou uma mensagem Dizendo Você me deixou, garoto? O Chandler foi usar o banheiro E voltou pra cá E esqueceu Muito obrigado, velho Salve Salve Claro Caralho 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 Gente, vocês compõem Com o que o Mr. Big Tá fazendo, mano? Sacanagem do caralho, velho Tá dando os móvelzinhos Novos pro cara 60 mil dólares Ô, sacanagem do caralho, velho Mancada, mano Mancada Caramba, maluco Levaram todos os meus móveis A gente precisa colocar coisas lá dentro Porque um ladrão também bagunçaria o interior da casa Chandler, tá vendo essas gavetas? Tô Faz parecer que alguém roubou Chris, tem uma geladeira aqui Você é responsável por se livrar dela Tem um monte de vidro quebrado aqui Você precisa fazer as janelas parecerem que foram quebradas Vamos ser respeitosos Em vez de quebrar todas as janelas Vamos só fazer parecer que quebramos Então, eu sei que o Jimmy mandou eu me livrar da geladeira Mas, na verdade, eu vou pedir pra dois carregadores fazerem isso Eu vou lá em cima e vou tirar a privada Se você vai roubar uma casa, você tem que pegar a privada Tu vai roubar a privada do cara, velho Quase que uma regra Ele tá tirando a privada agora E eles vão pensar que a privada foi roubada Man Não, tá de sacanagem Qual é o problema? Um ladrão deixaria todas essas coisas boas na garagem? Isso vai levar umas duas horas Meu Deus, cara Isso é maluco, cara Man, o que é isso? Os caras estão literalmente pegando tudo, velho Por que a gente tá roubando uma privada? Eu achei que ia ser engraçado e eu tinha razão É hilário É, mas tanto faz Eu compro outra privada Também vou comprar cortinas novas E também vou comprar janelas novas E você pode acalmar por cinco minutos Caralho Caralho Vocês precisam vir aqui pra ver como tá a casa vazia Antes de mostrarmos pro papai Então, Craig Eu vou ligar pro Todd E você precisa fingir que desistiu Tá bom Oi, então Todd Temos uma ótima notícia pra você O Craig Assim como o Tom Precisou ir ao banheiro E ele saiu da cama pra fazer xixi Quer dizer algo? Sorte que minha bexiga é pequena Eu fiz xixi duas vezes, cara Fiquei em pé na cama e fiz xixi num balde Todd, a gente vai aí falar com você Daqui a pouco a gente tá aí Já era, senhor confiante Eu falei que o cara era convencido Ele caiu da cama tentando fazer xixi Pode esperar, Sidney Sua hora vai chegar Perfeito Agora o Todd acha que só tem ele e a Sidney competindo Mas na realidade foi só ele o tempo todo Tá na hora de instalar as câmeras escondidas Pra gravar a reação dele E eu vou colar uma fita em cima da luz vermelha Pra ele não ver E eu vou colocar no fundo desse plástico Bom, quando o Todd entrar por essa conta Essa GoPro bem aqui Vai capturar ele facilmente E não tem como ele ver ela Uau Bem-vinda de volta Já faz um tempo Colocamos as coisas aqui no chão Você sabe Cara, esse cara é maluco, mano A privada O Chris se empolgou com a privada A gente vai comprar outra Não se preocupem Gente, o Black Titor Na Cash Cup Tá muito vazio aqui Caramba, meu Deus do céu Ele vai sobrar Ele vai ficar tão cansado Que ele só vai querer dormir na cama dele E ela não tá aqui O papai vai ficar louco com isso Se ele não ficar bravo por isso Ele vai ficar porque janelas estão abertas E o ar-condicionado tá ligado Vocês arrasaram hoje Então eu vou dar pra vocês 10 mil dólares Como agradecimento Ô, para, filho da puta Cara, 10 mil dólares de graça De graça não Trabalhando A casa tá vazia E só tem lixo E 50 mil ainda tão aqui E todas as câmeras escondidas Tão instaladas Agora vou voltar lá pro desafio Eu mal posso esperar Pra ver como ele vai reagir Voltamos pro estúdio A galera tá aqui A família dele tá aqui A gente vai contar pra ele Que ele ganhou E aí ele vai pra casa E... Quem sabe o que vai acontecer Muito bem Todd A gente voltou A gente foi falar com a Sid Ela disse que não se sentia vontade Pra fazer xixi E eu disse Bom, se o Tom saiu E o Craig saiu A Sid nem saiu Eu acredito Pois é Você ganhou Desafio easy, rapaziada Desafio que não aconteceu Cara, olha 10 mil dólares que é, rapaziada 50 mil na mão do cara agora A gente tá a 10 minutos da casa do Todd Ali tão o Todd e o Chandler A gente vai seguir eles até em casa E os caras do encanamento precisam de mais 5 minutos Então vai ser muito pouco Tomara que eles terminem antes que o Todd chegue Senão o Todd com certeza vai meter a mão na cara deles Vai, desliga o cara Desliga Isso, beleza Vamos lá, vamos lá Ih, cara Meu Deus Ai, o que que é isso? O que foi? O que é isso? Bom, filho Trish Meu Deus, ele tá surtando Cara, ele tá surtando Ele já estaria maluco já, velho Você vai me dar um ataque do coração? É só uma pegadinha Ah, que bosta Ah, que bosta Você reparou na mala? No que? Adivinha quanto dinheiro tem nessa mala? Eu não faço ideia, cara 50 mil dólares A gente vai refazer toda a sua casa Então, a gente tomou a liberdade de se livrar de todos os móveis Bora ver a reação dele Trazer coisas novas amanhã Mas a gente queria que você pensasse que tinha sido roubado Mas só por diversão Eu pensei, eu pensei E toda a sua família estava envolvida Sua esposa passou o dia comprando móveis novos também Que vão ser trazidos amanhã Tá falando sério? Sério? Poxa, cara Cara, eu juro por Deus Tudo bem, tudo bem Eu fico feliz Eu fico feliz Que reação bosta Que reação bosta, mano 50 mil mais A reação do cara ganha 60 mil dólares Eu e você vão tirar férias Ah, vamos sim Isso É Eu lembrei de uma coisa também O Tom, o Craig e a Sidney eram todos falsos Calma, você não presta Caramba Não conseguimos um Craig pra falar com você Que bosta Ah, mano, eu esperava mais, cara Tchau